Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, hoje vamos abrir os motores que correu no último vídeo que vocês viram, os motores 190 para provar que é 190 Estamos aqui com o piratão mais uma vez, mano Mais uma vez Olha o tamanho da boca de lobo Olha lá, nossa Rapaz, tem que dar uma lavada esse motor que ele tá feito, tem que lavar por dentro esse motor, que bicho tá feio, mano Você tá doido Caburadorzão, ó XR400, mas vai ganhar um caburador novo, né Kleber? Vai ganhar um caburador novo Mostra pra galera aí Vou mostrar já já o caburador novo, ó Essa moto vai ganhar aro novo, bateria nova e carburador novo Mas vai estar com outra cara, neguinho A moto vai ficar bonita, mano E raiação nova também Tudo novo, você vai ver E os meninos aqui desmontando já a moto, de novo, aí ó 190 aqui, na verdade é um CRF 025, na verdade, né? Mas tá praticamente dentro do padrão aí do 190 025 ou menos, só Certo? Ele tem uma vantagem de pistão, mas eu acho que ele tem uma vantagem um pouco mais de curso Então, deu horas por elas ali E olha o caburador dos caras, ó Mostra o caburador aí, mano Olha aí o caburador Agora, então tá mais oferecido, hein? Vamos ver o cu de gambá aqui Vixe, neguinho, o cu de gambá tá igual o nosso, neguinho Ô, neguinho O cu de gambá aqui tá igual o nosso A toca do leão aqui tá igual o nosso, mano A toca do leão aqui tá mais, tá mais, tá mais, tá mais, tá mais, como que é, é, telebrosa Vamos mostrar o carburador aqui pros caras aqui, ó Olha o carburador, rapaziada, ó Esse é o carburador que vai ir pro 190 Tá até a cornetinha já vermelha combinando, ó Olha aqui Aqui é um flat, 37 milímetros Olha, zero bala Olha aí Põe, 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 põe só pra ver como que vai ficar Põe aí, só pra nós ver Vê se entra na bloqueta Ô, rapaz Só pra nós ver como que vai ficar Entra sim, filho Depois vai dar uma torneadinha aí Ah, nem precisa Nossa, neguinho, ficou da hora, hein, mano Olha aí, que louco, mano Casou o carburadorzinho, filho, ó Até a corneta combina, hein, Henrique Até a corneta combinou É isso aí, agora vamos ver se vai financiar, né, mano Se não financiar Vamos deixar o negócio nisso, né É isso aí, rapaziada Vamos desmontar a criança, dar um talento Né E aí, vamos ver o que vem de resultado aí Nós postamos aí pra galera ver É isso aí Carburador novo no 70, ô 190 menino piratão 70 é esse aqui, ó 70 é esse aqui, rapaziada O motor tá montado de novo Acho que amanhã o Nego Bala já joga no quadro E vamos esperar aí os visitantes O carro tá desmontando, rapaziada, ó Um com a mão na massa, o outro olhando E o outro com o versão fiado E aqui não é coisa, ó Nego Bala aqui, ó Coisando, o carabão só olhando Ah, você tá segurando a moto, né Pra não cair, né Eu tô disfarçando, pra não cair, ó Então é isso aí, rapaziada, ó Só tá, já desmontando os motoramentos Mano, esse motor aqui foi o motor que mais fez revisão Na dindão pra cima Isso é brilhante, mano Você tá louco Mas o certo é ser assim, sabia, neguinho? É acelerar e desmontar, mano Motor de corrida Porque a moto que é no limite, né, mano? É, a outra vez quebrou bem ela Mas foi bem perigoso, viu, Henrique? É, né, mano? Então travou Neguinho, pensei que tava em cima de uma plancha de surf É, você tá doido Rapaziada, esse cara desmontou aqui, ó Olha aí o pistão taxadinho Você tá doido, rapaziada, ó Filho, hein As cava aqui foi refeita, né? Pegou e fez de novo Pistãozinho Eu já vou pegar o paquinho do nome de vocês verem, rapaziada Cabeçote aí, rapaziada Sem novidade, a cabeçote seria igual o nosso Não tem muita frescuraiada É isso aí O bagulho é acerto E a combinação das peças pra correr, né? A moto já tá correndo E, ô, tem quem achar que a moto do cara não correu É só ir lá Leva Leva pra Catanduva Né? E os que acharam também que a nossa moto tá correndo Só trazer Só vem visitar aqui Que não vai comer churrasco Você tá doido Mas dessa vez eu passo pra churrasco, mãe, não Cansei Motor desmontado Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Se não é um 70 É, parece aqui, ó Parecido Parecido Paquinho zerado Zerou errado Paquinho, você aí, Henrique? Zerei, ó Fechou, então Tá, já zerei fechado Tá, mas Só cortado Vou fazer o paquinho da próxima vez Ó Não, ele ia ter trazido o nosso É 63,80 64,5 Ha, ha Moleque Aí, ó 64,5 Mas vamos ver ali agora Piriri, piriri, piriri Aqui ele já falou o que que é Mas vamos confirmar aqui, né? Porque vai que é um 82 aqui, né? 67 82, tá 67 Ó Olha lá Certinho, meu nome 65,74 É 65,75 Quem falou, neguinho? Então Tá dentro Tá dentro das normas Agora Eu já peguei o churrasco Se não for 63, eu quero o Pix Gastei 700 reais o churrasco Eita Porra, meu dinheiro Gastei 700 reais o churrasco, filho Se não for 63, eu quero que faz o Pix pra mim Vamos medir o curso Bora Aí, rapaziada, ó Vamos Vamos medir aqui Deixa eu zerar o paquinho daqui, ó Zerou Agora é hora, hein Vai Pode ser lá embaixo Que eu Não, você tem que zerar ele aí É, zerar ele aqui, ó, né? É Peraí, peraí, vou zerar Vai, desce aí pra nós ver Pode descer? Pode Peraí, deixa eu Descer lá embaixo Cara, tá roscando aqui Peraí Descerado aqui também Vamos ver se vai dar certo Será que vai dar? É, deu sim, ó Que deu Não foi exato 62,72 Mas deu certo Não, mas tem que tirar O que o pistão tá pra baixo, né? É Não, não Já dá, já Já tirou o que o pistão do topo Já Já dá, já Eu já tirei no topo Topo dele É isso mesmo, ó Deu uma variadinha aqui De três centésimos aqui Mas é isso mesmo 63, mano Parabéns A moto é top Bom Vamos mostrar pra galera Só pra quem não sabe Vamos calcular pra mostrar Quanto cilindra tem essa moto aqui Tá calculador aí Tem Rapaziada, ó Pra vocês que não sabem fazer conta Ou tem preguiça É só entrar aqui, mano Nesse site aqui, ó Pé no estribo E já vai lá Coloca o curso Que a moto dos caras aqui É vira 160 63 E o pistão 65,75 É um 0,25 de CRF Deu? 213,9 Praticamente aí 214 cilindrada, né? Uhum Então é isso aí, mano É a cilindrada da moto dos caras A motinha é boa Top Correu E mais uma vez Quem quiser correr É só encostar em Catanduva Catanduva Nós vai estar esperando lá É E quem quiser Quem já correu com ele E quer correr com nós Só trazer pra Marília Só trazer que a motinha é boa, mano E o moleque que pilota, hein? Então vai dar trabalho lá, hein? Vai dar trabalho É isso aí, rapaziada É isso aí Como que anda a oficina aí, meu amor? Forte Motos Aí, oficina Forte Motos O Instagram vai estar aqui embaixo Aqui, rapaziada Vai lá, segue os caras Quantos seguidores já tem lá? Ah, já tem uns par lá procurando a gente Já tem uns par procurando? Então vai ter mais, nego, procurando aí, ó Cento e noventinho E vocês fazem mod de rua também lá, ó Vocês fazem mod de rua pra cliente lá? Pra galera? Aí, rapaziada Cento e noventinho, ó Top, hein? Mais uma vez eu vou falar A gente não vai revelar nos vídeos a velocidade Mas a moda é o 203 203 por hora E ventando, hein? Ventando bastante Ventando bastante No meio do trânsito Mostra a boa Subida, é Vocês viram aqui que a pista aqui não é fácil, né? Todo mundo que dá top speed em outra rodovia Geralmente que chega aqui e dá 10 a menos Acha que vai chegar ali e vai correr o remato Você tá doido? A pista é bem diferente Já dá 10 a menos aqui na que chega aqui Aí tem cara que dá, tipo, 230 Ela acha que dá 210 Aí o cara... É Minha moto tá ruim Ó, não é a moto tá ruim É outro lugar É diferente o negócio, né? A pista é outra, né? É totalmente diferente É isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada Então o nosso motor aqui também Não tem segredo, ó Mais uma vez aberto aqui Pistãozinho O curso aqui Não tem muito curso Igual o 70 não Mas o curso aqui dá pra brincar Cabeçotinho, válvula originalzinha Aí, rapaziada Ó, na verdade é válvula XRE190 aqui, né? Mas você tá com uma 300 cilindrada? Tem 249 aqui? É, é 300 cilindrada aí, ó É 200 cilindrada lá Tem muito curso Aí, rapaziada Cabeçotinho, a válvula tá meio recuada aqui A vela, né, mano? Mas tá bom É rapaz Já deu 250 Imagina se fizesse boa Nossa, cabeçotinho de bagulho Nossa, bagulho bem afundado, né? Destachado, hein, mano? É, mano Não vou levar o bonitone lá pra dar uma matada, né? Mano, mano Deixa quieto, tá correndo Desde assim Não mexe, não, mano Então é isso aí, rapaziada Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like, se inscreve no canal E vai lá no Instagram dos meninos lá Dá uma força lá E até o próximo vídeo, neguinho Vambora E peraí Será que vai ter alguma moto Pra desafiar os 70 e os 190? Eu mais quero na minha vida Então, beleza Mas da próxima vez Finge que você não tá no boi brabo, não Beleza Então é isso aí Tchau, obrigado Falou, galera Tchau, tchau 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 Tchau